Salve família, Tubarão da Seria, tá ligado que é nóis? Mais um videozão rapaziada Hoje cês... Cês não tão entendendo nada do que que eu tô fazendo aqui Minha moto tá parada aqui, eu tô parada aqui no posto de gasolina Mas cês vão entender agora Porque eu já vou falar que eu não gosto de ficar enrolando cês não, certo? Ó, tá um tempo meio... De chuva aqui, tá uma garonha fina agora Mas tava chovendo, tava chovendo, tá ligado? E hoje não vai fazer o que, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês já já, agora Aqui já acontece Cês tá vendo que eu tô com o bolsão aqui? Não, cês acham que eu vou entregar pizza Eu vou fazer como entrega alguma coisinha Eu vou, tá ligado? Mas não desse jeito, certo família? Cês que acontece hoje? Hoje eu vou pegar, eu fiz um pedido de alguns lanches, tá ligado família? De alguns lanches e eu vou tá entregando pros moradores de rua Ó Ó Cês vê que tem um, dois, tem uns sete lanches aqui dentro Eu separei tudo bonitinho Vai ser um pra cada Eu vou andando na rua, se eu achar um morador de rua Eu vou entregar um lanche pra ele Beleza família? Eu tinha comentado lá no No Na comunidade do canal Pra pessoa deixar os nomes lá Mas não vi que ninguém comentou lá Que eu ia pegar o nome do inscrito e ia falar Ó Foi fulano que mandou entregar Mas beleza família Na próxima vocês já estão cientes, certo? Aí o que que eu vou fazer? Vou encontrar um morador de rua e vou entregar pra ele E aí eu vou falar, ó Cê fez um pedido aqui e tal Chegou um pedido a você e tal Alguma coisa assim Eu vou tentar inventar alguma historinha, sei lá E vou falar que Deus mandou entregar pra ele Certo família? E aí Vamos lá nessa brincadeira agora? Né? Vamos aí Ajudar o próximo Fechou? Vamos nessa família Aí Como eu não sei se vai demorar pra me achar ou não Eu vou dar uma pausada Se eu encontrar na rua Eu passo por ele E depois dou a volta E começo a gravar pra vocês Beleza família? É nóis Tamo junto E aí família? Eu lembrei Só só Eu lembrei que ali Uma vez eu passei aqui Ali na frente Uma esquina limpa Ele tinha um Um morador de rua lá Mas foi de dia, né? Eu não sei de noite Mas eu vou estar passando lá Aí que eu encontro eles lá, né? Certo família? Cês não sabem Eu passo isso sempre, mano Bem quando eu posso Eu passo Não todo mês, mas Um vez sim Um vez não Sabe? Que é bom ajudar o próximo, né? Pra ver Tá ligado? Tem que ajudar o próximo E ajudar também E vamos ver se a gente encontra É bem aqui embaixo Tô pequenininho aqui Vamos ver se a gente encontra eles ali Tá ligado? Vamos lá Ô Olha lá, maninha Mas tá cantando aí Eu não tô não Mas bem aqui Bem na corvinha mesmo Será que eu encontro eles aqui, mano? Será que eu encontro eles aqui, cara? Acho que tão aqui, ó Ixi, tem um monte, cara Opa, rapaziada Cês pediram um iFood aí, mano? Cês pediram um iFood aí, mano? Não Não, não Sério mesmo, mano? Cês não pediram não? Cês não pediram mesmo não, pai? Cês não pediram um iFood não? Lanche? Não, mas é aqui mesmo, mano Mandaram entregar aqui mesmo Cês não pediram não? Cês não pediram não? Foi? Cê não pediu, mano? Dezoito Cês não pediram não? O que é isso aí, cara? Vem pagar agora e sai, mano Agora não pediu agora, não Caramba Cês não pediu Correio, mano Agora, agora você errou, mano Deixa eu cortar uma rota aqui, mano . . . . Não é, família, vê aí? Foi? . . . Ah, mano, o nome é esse aqui, ó. . 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 É nada, meu brother. Eu trouxe uma cheia pra vocês aí, mano Entendeu? Só não sei se vai dar pra todo mundo, mano Tá ligado? Aqui tá f*** Dinheiro mesmo, só Só não sei se vai dar pra todo mundo, cara Eu achei que ia dar, mano Eu passei uma vez aqui e eu vi mesmo, tá ligado? É isso, mano Aí vocês dividem aí, cara Entendeu mesmo? Nós, mano, oxi Aí, mano Não sei se vai ser, sei que parou um agora Um pouco do também Porque eu tô criando um número aqui Não, não, não Eu só vim pra isso mesmo, mano Vamos aí Aí, agora acabou, mano Só não achei que ia ter tanta gente, mano Eu passei uma vez aqui, eu falei caramba, mano Não, mas fechou, meu irmão Jamais, meu Isso aqui O bagulho é uma luta, mano Não, mas isso aqui é um papo Eu sempre atravessou a tua vida aí Mas é, cara Isso aí não é fácil mesmo O perigo é grande Entendeu? O perigo é enorme que tá multado nessa bicha É que também já tinha um, mas só que assim Isso aqui não tem preço Mas eu vou pensar isso não Mas é, mano Não, pô, relaxa, tranquilo Feliz Natal vocês também, mano Deus abençoe sempre Não, tranquilo, mano Tá, pode ser? Mas é nóis, mano Eu faço direto, tá ligado? Aí o pessoal me pergunta se eu faço Eu falei, mano, vou fazer um dia desse Mas é nóis aí, mano Eu não sabia Se eu tivesse tivesse mais rende mesmo Eu tinha trazido mais, mano Nós sempre dizemos que vocês também A gente vai dividir, cuidar, cuidar Tá chegando mais alimentação agora também, ó Tá beleza? Tem coração, mano Tem coração igual tudo vai ter Então a palavra não acessói São muito filhos da casa Não, não tem que ser família aí Não, tranquilo Amém Mas é, pô Não, imagina, mano Mas é nóis aí, fica com Deus, mano Bom apetite pra vocês aí Opa Chegou um ramezinho já Também vai pegar mais aí, ó E aí, vamos, gente É, tudo isso É, tudo isso Pra rapaziada aí também, mano A vida não é fácil, não É nóis, maninho Deixa eu ir lá, chefe Fala, maninho Fica com Deus aí Opa Opa, achei lá Já sei Fazer entrega? Não, tá usando eles aí também Sei lá, tchau, tchau Opa Ai É, família É isso aí, ó Missão cumprida, cara Missão cumprida, cara Não deu pra todo mundo Mas aí, cê viu Chegou mais gente ali, ó Cês vê, família É assim, ó A gente faz de coração É o que a gente puder, né, mano A última vez que eu passei Eu tinha que nem a daia Apesar que chegou um lanche pro pessoal lá, né, mano O negócio não é fácil Não é fácil, né? Tá ligado, família Mas Espero que vocês tenham um Feliz Natal aí Eu não sou daquele que fica lá fazendo draminha Essas paradinhas, não Tem muitos caras no YouTube aí que vai lá ajudar os outros E faz aquele draminha todo Eu não, mano Se for pra ajudar, eu ajudo de coração Não fico fazendo showzinho E assim, nós segue Segue o baile Segue a vida, mano É, mano E assim vai Certo, família É, o vídeo é por aí, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Se você não quiser se inscrever também Não se inscreve Mas eu sou assim, mano Eu posso ajudar Eu vou ajudar de coração E o que eu posso, né, mano Não deu pra todos Mas O pessoal ali divide, entendeu? É Não é fácil, cara Minha mãe me ajudou Me ajudou não Minha mãe me ensinou a compartilhar, mano Entendeu? Minha mãe, ela tinha pouco Ela tinha pouco E ela compartilhava Então Esse legado dela Eu vou continuar levando Entendeu, família? Desculpa, eu não Tá postando vídeo com frequência pra vocês, mas Eu vou voltar Relaxa, família Mas Espero que vocês tenham gostado Né, mano E Feliz Natal Para todos vocês aí, mano Certo, família Olha o negócio Como é que tá Né, família? Eu queria fazer com vocês, mano Na próxima Vamos ver aí Vamos ver Se na próxima se der Vocês comentam nesse vídeo aqui Eu vou pegar os comentários de vocês Certo? Vou pegar os comentários de vocês E E vou fazer como se você tivesse entrego Tipo, vai O comentário Do Guilherme Aí o Guilherme pediu pra entregar pra você E assim vai O inscrito tal pediu pra entregar E assim Vamos, né, família Mas é isso aí, meu E Feliz Natal pra vocês, família Até a próxima E Tchau É que a danada Se encanta No Nosso proceder Tá ligado Que é desse jeito Esse é o tubarão da CG Tá ligado Que é desse jeito Esse é o tubarão da CG